Música de Abertura Ah não, essa é a segunda fase, né? Então vamos lá bala, vamos detonar essa peça Gravando e relaxando O jogo tava pausado Tava pausado Boa, eu mendei a sensibilidade completamente Olha aqui ó, cabeça Olha Tome Ah, esse de pistola Poxa Certo Poxa 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 aqui dentro dessa casa aqui o troço é louco Poxa 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 vamos na cara vai mesmo balacão já era detonamos pega as munições no chão dos zumbis tô jogando no teclado agora o teclado é outro nível ó, câmera lenta no coração nossa como é que é o personagem H mesmo que eu não lembro é C é no C né olha bugão ficando atras da parede com a cabeça só pra não inundar headshot até o zumbi tem medo de levar gás vamos ficar esperto atras ó nossa os locão ta se matando tudo acertei nele olha caiu lá não tem como a gente voltar mais não não a gente tem que seguir em frente aqui lá acho ele tem que subir a escadaria ó daqui dá pra nós ver umas cabeças olha tem um monte de minifácil só brincar não não caramba caramba droga eu mostrei demais eu vou chegar ai vou matar essa praga é se da pena moleque violento vai sai sai vai sai cara merda vai voltar pra morrer de novo desce desce da piscola valeu levanta ai moleque marquei a bobeira na sua casa aqui cara eu tinha esquecido o 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 pode acabar com ele ai que eu vou acabar com os zumbis vai virar marmita de zumbi não só ir pra lá o 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 78 o o o 81 m olha caramba 84 m cada vez eu tô ficando mais violento o 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